E aqui, não mudou muita coisa, velho, tipo, o que mudou só da M4 é que de longe você precisa dar 3 tiros agora na cabeça, ó, cabeça peito peito, tá ligado, pra matar, antigamente era só, só um HS, um mel e um tiro, tá ligado, na cabeça você matava já direto, tá ligado, hoje você vai precisar, perdo, hoje você vai precisar, dar um tiro a mais na cabeça, tá ligado, ó, um tiro a mais no peito, pra poder matar o cara de longe, dependendo de uma certa distância, mas se não, de longe, tipo, média distância pra longa distância, é, média distância quer dizer, você tem que dar 5 tiros no peito, ou um na cabeça e um no peito, ou, e se de perto ele continua igual, tá ligado, então, não mudou quase nada, tá ligado, só mudou pra longe, hoje em dia os mapas são muito pertos, tipo, é sempre média distância as trocas de tiro, tá ligado, ainda não vai mudar muito não, mano.